Blad, abre a porta, por favor! Ok! Ok! O que é isso? Eu não sei! Blad, me ajuda! Ok! É! Blad! Abra a porta, por favor! Ok! Sem problema! Uau! Obrigada! 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 De nada! De nada! O que é isso? Vlad, se isso é um guindaste, você precisa de um carro. Claro, mamãe. Preciso de um carro. Meu carro está quebrado. Vlad, me ajuda. Niki, eu te ajudo. Ok, vamos. Ok. Ok. Vlad, me ajude aqui, por favor. Eu te ajudo. Ok. Bom trabalho. O que é isso? Bom trabalho é tãodか. Oi. 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 O que é isso? Oi. 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 Tchau, tchau.